Fala, fiotes! Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá, mano? Beleza? Espero que sim, comigo tá tudo bem. E hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla, trazendo mais novidades, mais informações que foram encontradas nos arquivos da nova atualização pra PC, né? Mais uma vez quero agradecer ao maninho Michael do Lexars Games que nos enviou os códigos. Lembrando que você pode encontrar também o método, né, pra buscar esses tipos de arquivos na descrição dos vídeos do Lexars Games. O canal dele, o link, também tá na descrição do nosso vídeo. Dá uma olhada lá, chega e prestigia o trabalho do maninho que é primoroso. Galera, é o seguinte, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês um novo conjunto de armas que vão estar chegando no jogo, assim como as últimas são armas míticas, tá? E até fazer um adendo aí sobre o último vídeo que nós fizemos desse traje que vocês estão vendo aqui na tela. Mas antes, peço pra vocês que já deixem aquele like matadeiro. Auxilia meu trabalho demais. Se você simplesmente deixar o like agora no início do vídeo e não esperar o final, beleza? Caso você não goste no final, você retira. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas deixa ele agora, beleza? Se ainda não for inscrito no canal, fica o convite, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos, participe das lives e gostando. Se você se sentir confortável, claro, se inscreva, meu. Faça parte da nossa família também. Bom, pessoal, como vocês estão vendo aqui no vídeo, né? Eu estou utilizando aquela armadura que eu mostrei recentemente no canal, que é o conjunto do Cavaleiro Sagrado. Quem ainda não viu, o cardzinho está passando aqui na tela, é só clicar lá em cima e deixar separado pra já ver na sequência. Todavia, eu vou mostrar ele rapidão aqui no inventário, né? Pra quem não viu, deixa eu colocar aqui a ombreira, beleza? E colocar o elmo também. Pronto, tá bonitão, né? Olha só. Tem o escudo também. E o que aconteceu? No vídeo de ontem, né? O vídeo mais recente que a gente mostrou aí, esse traje, Eu comentei com vocês que até então a gente não tinha encontrado a arma que estaria disponível com ele. Até então a gente tinha só os códigos do escudo, mas agora nós encontramos a arma. Então, antes que eu mostre as armas deste vídeo mesmo, deixa eu só mostrar pra vocês rapidamente a arma daquele conjunto na qual a gente não havia encontrado, né? O código dela pra mostrar no vídeo nativo, né? Então, olha só. O nome dela é Espada da Condenação. Quem impunha essa espada pode preservar o equilíbrio entre o bem e o mal, recompensando as almas caridosas e punindo as perdidas. A vantagem dela é o seguinte, o chão está santificado com um finalizador leve, causando dano em área, né? Eu acho que aqui tá errado a escrita. Deve ser o chão será santificado, né? Com um finalizador leve. O tempo de espera que eu achei um absurdo, mano. Ele tem um cooldown de 30 segundos pra você poder usar o efeito de novo, que é muito legal pro sinal, né? Só que você vai acabar tendo que esperar 30 segundos pra poder usar o efeito de novo. E eu vou mostrar na prática pra vocês como que funciona, saca só. Eu vou tentar pausar bem na hora, vamos ver se dá certo. Lembrando que finalizador, pessoal, é o quê? É o último golpe de uma sequência. Então você vai utilizar o ataque leve, né? E no último ataque dele vai surgir o efeito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha aí, mano. Caraca! Opa, 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 opa. Velho, aparece uma cruz, mano. Santificando o chão. Lembrando que é a armadura do cavaleiro sagrado, né? Então tem tudo a ver. Olha ali, é uma cruz. Depois desse efeito, ela vai ficar ainda mais evidente na tela. Mas aqui é só pra vocês darem uma olhada. Olha aí. Caraca, né? Bravo, 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 bravo. Olha lá. Agora aqui dá pra ver melhor, ó. Tá vendo aí, galera? É uma cruz cheia de espinhos, pregos. Olha só. É um efeito bem bizarro e legal, né? Ao mesmo tempo, cara. Caramba. Então vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês as armas que realmente eu queria mostrar nesse vídeo, tá, pessoal? Deixa eu tirar aqui. Beleza, pra ficar mais de boa. Olha aí, vão, bravo. Bom, vamos lá. A primeira delas é a presa de vampiro. Olha só, mano. Ninguém conhece o efeito dessa espada mística, mas uma coisa é certa. Ela drena muito bem as vidas de inimigos. Então, olha lá. Aumenta o dano de aptidão em 15% depois de fazer 3 acertos com finalizadores leves. Então, lembra do finalizador. É o último golpe. Depois que você acertar 3 vezes algum alvo, né, com finalizadores leves, você vai ter um boost de mais 15% nas aptidões. Lembrando que você tem até 60 segundos de validade, né, desse boost que o jogo vai te entregar. Vamos dar uma olhada nela de perto. Cara, é uma espada bonita. Ela é bem diferente. Olha aí. Ela é bem diferente das armas que a gente tem visto, né? E, cara, olha esse negócio. O charme dela é o lance vermelho, né? É bem legal. Saca só o efeito dela, galera, ó. Vocês viram aí? Ó, primeiro, ela fica ativa, né? Ela fica vermelha. Uau. Saca só. Ela fica toda vermelha. Bem diferente, né? Olha lá. Tá vendo o efeito em volta dela, ó? Saca só. Saca só o efeito em volta dela, drenando a energia do inimigo. Mano, é um efeito legal. Na sequência, nós temos o Destrói Cérebros, que é um martelo mítico também. E vamos ver o que ele fala. Alguns usam quebra-nozes pra quebrar a casca e chegar a fruta em forma de cérebro. Outros preferem usar um martelo pra fazer a mesma coisa com a cabeça de inimigos. Então, olha aí, cara. Também é um martelo bem diferente. Aumenta o atordoamento em 15% após fazer 8 acertos com ataques especiais. Caramba! Ataques especiais, galera, é aquele que a gente segura o L1, tá ligado? Ele acumula energia e vai pra cima do inimigo. Ou, no caso do martelo, ele começa a bater no chão, se eu não me engano. Vamos escolher ele aqui. Erramos. Batemos! Olha lá, ele faz o mesmo efeito. Viram? Olha lá, bateu. De novo. O mesmo efeito, né? Indo pra cima da arma. Sugando a energia do inimigo. Beleza. Depois nós temos, pra finalizar, né? Ah, e já aproveitando aqui, galera, eu sei que vocês estão cobrando pra mostrar as habilidades novas do jogo, tá? Não se preocupem. Eu vou mostrar, tá bom? Fiquem tranquilos. Vamos lá aqui. Essa arma, garra de vampiro. O sangue dos inimigos derrotados pulsa nas veias dessa arma, sedenta pelo sangue de qualquer tolo que fique em seu caminho. Aumenta o dano corpo a corpo em 15% após 3 acertos com finalizadores pesados. Lembrando que o cooldown, né, das 3 são 60 segundos. Legal, vamos colocá-la aqui. Saca só, a energia também é sugada. Só que o lugar que eu tô aqui é horrível. Deixa sair pra fora. Vem pra cá. Porque aqui a câmera não ajuda. Olha lá, ó. Olha ela energizada. Saca só a arma energizada, galera. A arma é braba. É braba, galera. Esse é o novo conjunto de armas, então, tá? Que eu gostaria de estar mostrando pra vocês. Lembrando, claro, que a gente nunca sabe quando elas realmente vão estar chegando no jogo. E como elas vão chegar. Por a gente já tá meio que careca, né, em entender que a Ubisoft cria coisas pra loja, coisas legais pra loja. Eu acredito que ela vai aparecer pra loja. Assim como os outros packs que já existem no jogo hoje em dia. Então, fiquem de olho, tá? Assim que surgir, eu vou estar falando pra vocês, eu vou estar explicando, vou estar mostrando como que elas chegaram e assim por diante. Lembrando que é um excelente complemento isso aqui, né, para as armas do conjunto do vampiro, tá ligado? O conjunto do Drácula. Na verdade, é o conjunto renegado, mas que a gente brincou aí falando que era o conjunto do Drácula, né? Também são armas vampíricas que ele utiliza nesse set. Então, meio que é um complemento aí. Como eu falei, não sei quando chega, mas assim que chegar, a gente vai estar conversando, tá, pessoal? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloquem aqui no comentário também o que vocês acharam. Que é muito importante a opinião de vocês acima de tudo, tá bom, pessoal? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.